E durante as últimas 24 horas foram registradas pela 3ª Companhia de Polícia Militar do município de Confresa apenas uma ocorrência. Para saber qual foi essa ocorrência, vamos conversar com o Tenente Reginaldo nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Tenente. Qual foi essa ocorrência que foi registrada pela Polícia Militar? Bom, primeiramente, bom dia. Nessa madrugada, por volta da 1 da manhã, quando a viatura estava abastecendo no posto de gasolina, foi percebido uma atitude muito estranha do cidadão que também chegou de motocicleta para fazer o abastecimento. Ao ver a viatura, os policiais da guarnição notaram que ele estava muito nervoso e começou a tremer. Dessa forma, os policiais fizeram a abordagem e durante a busca pessoal foram encontrados 10 porções de substância análoga à pasta base. Dessa forma, foi levado ele para a Delegacia de Polícia Civil e juntamente com o buchinho de ocorrência foi enquadrado em tráfico ilícito de drogas. Mas esse indivíduo já estava sendo investigado pela polícia, Tenente? Não, não, negativo. Foi graças ao feeling dos policiais que estavam no serviço que notaram o nervosismo do cidadão ao se deparar com a guarnição policial no posto de gasolina. E é importante também ressaltar que a população, qualquer suspeita, pode entrar em contato com a polícia, né, Tenente? Sim, exatamente. Qualquer situação de imediato, liga o 9-0 que a Polícia Militar vai estar indo de pronto para averiguar a situação ou a informação. Lembrando que nesse período de férias também a polícia está também pronta para poder atender o pessoal de casa mediante a questão das ocorrências no período de férias também, né? Claro, exatamente. Qualquer situação é apenas ligar o 9-0 que a gente vai estar deslocando imediatamente. Legenda Adriana Zanotto